o cara cancela todas esse que o possível tem o último mas vai dar tempo e não vai dar tempo nem f*** deu tempo acabou pra vocês em opa tropicão você tem que matar esse mago nojento na moral cadê esse mago você vai fugir é você já comprou o gold para caixar a sua conta e comprar itens e recursos ainda não acesse logo reidoscones.com.br E aí E aí